Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, quinta-feira, chegando sexta-feira da maldade Deixa eu ver aqui, bom dia Lelec, Lisa Joelma, Simone diz bom dia, a outra Joelma diz bom dia também Bom, deixa eu ver quem tá aqui, bom dia galera do Youtube, vamos na tranquilidade, quinta-feira, ontem a gente moeu o mercado, o mercado tá caro demais Olha onde tá o leilão, 630, hein? Bom dia, Bruno Nunes lá no Youtube, vamos que vamos, meu querido, tranquilidade, tá? David, bom dia, Lelec, olha onde tá o leilão do Mini, olha onde tá o leilão do Cheio, hein? Meu Deus do céu Bom dia, galera, bom dia, cervejeiro, tô chegando aí, hein, cervejeiro, tô chegando aí, hein, amanhã eu tô pegando o voo diretamente para Santa Catarina Fazer um excelente treinamento lá, para quem é da região, não deixa de participar, hein? Fábio Moura, bom dia, bom dia Jair, bom dia Rui, Alexandre, Alessandra, bom dia Ana, André, o André Luiz, o Antonini, bom dia Aquino, bom dia Benedito, Rui Parvosa, David, Edson, Eduardo, Giovanni, Giovanna, Jair de novo, Joelma, Joelma de novo Rapaz, o céu, tem os nomes repetidos, hein? Júli, Marcos, Matheus, Paula, bom dia Rafa, Ricardo, Simone, bom dia galera, bom dia André Guerra, bom dia Ana Latas Lantas, Lantas, eita peste, bom dia, bom dia, bom dia, vamos na tranquilidade galera, pessoal que tá entrando aí, bom dia Primeira vez na sala, seja bem-vindo, leilão dos 630, foi para os 640 Marcos Ribeiro, da Silva Sauro, depois me passa sua tela operacional, por favor, sim, passa meu querido Dá um toque no zap lá, tá? Bom dia, Paula Vamos ao meu café Bom dia, bom dia, bom dia Vamos na tranquilidade, leilão do cheio, tá no 640 Leilão do mínimo, 632 Leilão do índice, no 108 Ave Maria Não vamos nem comprar Chester no final do ano Será que vai ter final do ano, hein? Será que vai ter Natal? Festa de Natal? Vamos na tranquilidade galera, fazer o nosso Leilãozinho já tá aí, acima de 0,5% de alta Ontem fechou com 0,17% de alta, hoje já tá acima de 0,5% de alta, tá? Bateu no 30, acima do 30 eu quero compra porque ele vai pro 35, vai pro 40 Perigoso demais pro dia de hoje, tá? Dólar muito caro, cuidado em levar porrada, cuidado com o banco central Bicho vai pegar, pode ser que ele entra na pista, hoje pesado Faz tempo que ele não entra pesado no mercado, jogando 70 pontos pra baixo Faz muito tempo isso, faz anos, hein? Dólar caro, dólar caro 637 no mini 642 no cheio, tá? O índice tá parado, vazio demais Hoje tem muita notícia, 9,6 Vamos na manha, galera da comunidade, tranquilidade Fizemos miséria hoje, Deus abençava Fizemos miséria ontem Se Deus abençoar, vamos fazer hoje novamente Porque nós somos ninjas do mercado, né? O leilão do cheio só sobe Do mini subiu agora com 40 também Tranquilidade Bom dia, bom dia, bom dia Galera do YouTube Ricardo, bom dia Ana Maria, bom dia Anderson, bom dia Robson, já deixei aquele like, obrigado Marcelo Souza, hashtag como se fosse mágica Show de bola, meu parceiro Bom dia 660, galera 660 663 é 1% de alta Pro dia de hoje Olha como o mercado já tá abrindo, hein? Abre, Maria Presta atenção pra fazer uma compra aí Se o mini abrir, tá? Eu tenho muito mais compras do que venda Se abrir o mini aí nesse 46 A gente vai comprar doleta, tá? Rápido, rasteiro, um ano ligeiro Deixa o stop office na tela aí Na sua configuração Se caso der uma meta gigantesca A plataforma nos ajuda aí Tira, tá legal filmar a tela hoje, tá? Não só hoje, mas sempre Pra você segurar aí E poder brigar com os seus direitos Caso a plataforma não pau E você perder dinheiro, tá? Leque, Leque Você quer comprar agora? Não quero comprar mais nada, tá? Calma O leilão do dólar se juntou O mini e o cheio juntou 650 Abre Maria, papai Muito mais compras do que venda, tá? Ó, agora eu quero comprar de novo Presta atenção se abrir aí, tá? Presta atenção se abrir aí No 50 Eu vou comprar no mini O mini tá no 50 Cheio com o outro 60 de novo Então presta atenção se abrir o doleta aí Presta atenção se abrir o doleta aí Rápido, tá? Já é 9 horas da manhã Não abriu nem cheio nenhum O mini eu tenho muito mais compras No mini do que venda Eu quero comprar aí no 51 Ó, pulou lá pra cima Tá? Foi lá pra junto do cheio 660, tá? Alex, 660 Você quer comprar ainda do dólar? Quero, tá? Se abrir aí Ainda eu vou comprar doleta, tá? Parcial aí no 63 Agora eu não quero comprar nada Agora eu quero comprar de novo Presta atenção Pra comprar o doleta Vai abrir, vai estourar isso aí Será? BC logo cedo? BC logo cedo? BC logo cedo? BC logo cedo? Presta atenção aí, tá? 70, Leque, Leque Eu já tô quase indo lá pra 1,5% de alta Que é lá no 91 Meu Deus do céu E pra vender doleta, Leque? Aí abaixo dos 70 Perdendo 60 Seria um lugar legal pra vender, né? Todos os lugares Seriam um lugar bom pra vender O dólar num preço desse, né? Mas Vamos ficar ligeiro aí Já é 9 e 1 da manhã Não abriu nem o cheio Nem o mini Tranquilidade Na nave, tá? Tranquilidade na nave O cheio tá nos 670 O mini no 69 Presta atenção Na abertura O leilão O leilão veio brigando Desde lá do 30 Tá? 630 Pode ser que ele volte até lá Na abertura Vamos ficar ligeiro Tem muito mais compras Do que venda Infelizmente Tá? O índice Com o leilãozinho Tá caindo no leilão já 1.81 Negativo O índice fechou Meu Deus do céu Eu quero comprar dólar aí Se abrir, tá? Presta atenção Pra comprar a doleta aí No 69 Se abrir Parcial no 71 Tá? Presta atenção Não abriu nem o cheio Nem o mini ainda Cuidado Que pode abrir Dancer no cacete Então fica ligeiro Quero comprar sim Aí No 70 Tá? No 69 e 70 Abaixo do 70 Venda de dólar Tá? Principalmente Abaixo do 63 Tá? Abaixo do 63 Presta atenção aí O mini Tá no 70 e meio O cheio Tá no 72 Ó Ainda Continuando 75 Cheio 91 É 1,5% De alta No doleta Meu Deus do céu Pro céu, hein, galera O que que tá acontecendo, hein, gente? Guedes Vamos parar de falar merda Guedes Ó Presta atenção aí Pra comprar a doleta aí Rápido, tá? Rápido, rápido, rápido Ó Faz parcial 73 Tá na sua mão Faz outra parcial aí Deixa o stop game No 70, tá? Deixa o stop game No 70 Faz outra parcial aí, ó Galera Se um cheio abrir Tendência de alto O pau vai torar, hein? Então faz parcial Deixa o stop game No 70 Deixa o stop game No 70, tá? Deixa o stop game No 70 Se perder o 70 A gente vai vender doleta No 69 Deixa o stop game No 70 Se você comprou comigo, tá? O cheio abriu O cheio abriu Faz outra parcial Lá na máxima No 7,4 Se perder o 69 A gente vai vender doleta, tá? Presta atenção O BTG já vendeu 1.200 lotes, tá? Deixa o stop game No 70 No 70 Stop game No dólar Presta atenção Pra vender Perder no 69 Parcial 68 Já deu parcial Já deu parcial Piste Faz parcial de novo Deixa o stop game No 70 Tá na sua mão Patrão Você é ligeiro, pai Olha aí Vamos descer lá No 30 Será que vai? BTG não vende Igual o giraia Quem tá vendido Comigo aí, ó Faz outra parcial Deixa o stop game Agora no 68 O 69, tá? Deixa o stop game No 69 Se você tá vendindo Comigo, tá? Pode descer Pro 68,5 Se você vendeu comigo Tamo vendido No doleta, pai Linda venda Linda venda Linda venda Pegamos a compra No descasamento E pegamos a venda Lindo, lindo, lindo Lindo E o índice Lec, lec Abriu, virado No giraia Tá explodindo Máxima Tá explodindo Máxima Acabou a crise Vamos voltar Pra 116 mil No índice Vendido no dólar Tem alguém vendido Com o pai Faz outra parcial Tá dando exaustão Deixa o stop game No 68 Tá? Vendido no doleta Vendido no doleta Tá dando aí 18 pontinhos Onde vendemos Lec, lec Perdendo 70 Falei antes Do mercado abrir 68 A gente sai fora Fora do dólar Stop game no dólar Lec Acima do 70 É compra de dólar Presta atenção aí Ó Presta atenção aí Quem comprou dólar aí Rapaz, tá Aparecendo mágica Aparecendo mágica Você comprou dólar comigo Faz parcial aí Faz parcial aí Parcial no dólar de novo Parcial no dólar de novo Faz parcial no dólar Parcial, parcial, parcial Só perdendo 70 Pra gente vender Nosso suporte Tá na sua mão Deixa o stop game No 71,5 Alguém comprou dólar comigo Faz mais parcial Deixa o stop game No 71 Tá? Se você conseguir segurar E o índice Tá voltando a cair Tudo de novo Aí eu Tá tendo Quem tá comprando Comigo Fora do dólar Onde a gente compra De novo Se não Perdeu 70 Presta atenção Que o BTG Vende muito No mínimo Cheio Porém Estão levando ele embora Agora se eu vou ter máximo Eu vou comprar mais Presta atenção Não compra não Agora não Segura aí Segura Se perdeu 70 É uma vendinha legal Perigoso vender Do 74 Para o 70 A região aqui O pau tá atorando Calma aí Calma aí Entra a vendinha No cheio BTG XP Vendi demais Tá? Se perdeu 70 Quero venda Por enquanto Entra uma venda Duas vendas Compra de novo Ideal compra XP começou a comprar no cheio O BS Compra 4.400 lotes No mini Não rompe máxima Ó Se entrar mais uma compra No cheio agora Eu vou comprar a doleta Tá? Mais uma comprinha Eu vou comprar a doleta Aqui mesmo Aqui ó Aqui mesmo Tá? E ó Comprinha de dólar aí No meia meia Parcial no 7.7.5 Tá? Parcial no 7.7 Parcial de novo Duas parciais Quer segurar a operação Segura Não quer Sai fora Perdendo o 7.3 Tá? Já deu uma parcial Duas Três parcial O doleta Não pode voltar Para o 70 Não pode voltar Para o 70 Perdendo o 70 Venda de dólar O índice está na máxima De novo Tá? Presta atenção Se perder o 70 Eu vou vender doleta Tá? Acima do 7.5 É compra de novo Acima do 7.5 É compra de novo Tá? Ó Duas parcialzinhas O resto sai fora Se perdeu o 70 Talvez eu vendo O 70 virou O nosso ponto do dia Bate no 71 Entra a compra na hora Vamos ver O BS diminuiu A mão na compra Tá vendendo agora Eu tenho a ideal É XP vendendo no cheio Voltou a compra de novo Presta atenção Ó Mas tá perigoso Tá perigoso Perigoso demais Ó XP 200 Se entrar Duas compras no cheio Agora a compra é no 72 Com parcial no 7.3 Tá? Com parcial no 7.3 Pera aí Ó Uma compra Uma compra Uma compra Nada Entrou vendinha no mini Entrou vendinha no mini Ó Tá aí a compra aí Não deu nem tempo Quem pegou foi de gelo Tá? Olha o tanto de compra que entrou Olha o que virou 70 Galera Se tem alguém comprado comigo Faz parcial no 7.6 Faz parcial no 7.5 Deixa o stop gain Aí no 7.2 E meio Tá? Tá muito perigoso A gente terra Meteu 400 Na mercado no 7.2 Não perdeu 70 Faz outra parcial lá Cuidado com o banco central Se o índice Perder o 108 mil Eu vou pôr a venda Pro BC Tá? Aí eu vou colocar Uma venda pro BC Faz outra parcial Aí no 7.7 Rompendo o máximo Deixa o stop gain No 7.2 E meio Se tem alguém comprado comigo Ah Que dia maluco, hein? Que dia maluco, hein? Mas vamos embora Vamos embora O índice vem rompendo o máximo De novo Dolê tá rompendo o 7.7 Olha que mercado doido O índice rompendo o máximo A dólar rompendo o máximo Ave Maria Faz outra parcial Deixa o stop gain agora No 7.4 Se tem alguém comprado comigo Olha isso Pau Fora o dólar stop gain 300 da terra de novo Acima do 7.5 Eu compro de novo, hein? Se entrar a compra Largando a terra pra trás Eu vou comprar dólar Ainda não compra não Calma aí Não vende também não Pra vender doleta Só perder Olha a treta que tá aí, hein? Cuidado, ideal Vendeu 2.500 no mini Mais uma venda no cheio Vou especular uma venda Perdendo a abertura Olha as porradas do cheio O BS comprou 1.000 no cheio E 5.000 no mini Levou o dólar lá pro 80 Vai lá pro 91 Que é 1.5% de alta Olha isso, cara Pelo amor de Deus Alguém comprou doleta Se alguém comprou doleta O bicho tá pegando Já deu 10 pontos Só na subidinha aqui Na muralzinha do gato Tá? Não tenho venda ainda Pra vender Alguma venda Duas vendas Calma, ainda não Tem muita compra no mini O BS já comprou 8.000 lotes Tá? 8.000 lotes 8.000 lotes O BS comprou Nos últimos 2 minutos Nos últimos 2 minutos Que que é isso, galera? Galera do YouTube Meu Deus Hoje vou assistir Marcelo O pau tá atorando O pau tá atorando Seria legal a gente Pegar uma venda Lá no 91 No 90 Tá? Eu perdendo 80 aqui Vamos ver se vai entrar venda Entrou uma no BTG Duas Leque, leque Vale a venda ainda não Mano Entra aí Os caras tão metendo O cacete ao mercado Tá perigoso O BS tá com 8.000 Não para de comprar ainda Começou a vender agora Tá? Valia a venda lá? Até valia Mas tava perigoso demais Perdendo a abertura Pode ser que a gente vende Ou o principal Perdendo 70 Tá? Vamos ver Perdendo 70 Todo mundo vende de dólar Agora XP vende Vale a venda Vale a venda Especular a venda aí, galera Acima do 70 É compra de dólar Tá? Caralho Merda aqui Acima do 70 É compra de dólar De novo, hein? Presta atenção Uma compra Duas compras Calma Agora entrou venda aí Tem defesa no 70 Perdendo 70 É venda Acima do 70 Se comprar O BS Voltar a comprar Ó, exaustão No dólar aí Uma venda Duas vendas Três vendinhas Vou vender dólar aí Tá? Vou vender dólar aí Desse 9.9 Parcial 9.7 Tá? Parcial 9.7 E o stop, né? O stop é 7.5 Curto, tá? Curto Não adianta a gente Colocar stop loss Longo Porque o mercado Tá chacoalhando muito Tá? O mercado Tá chacoalhando muito Acima do 70 Compras de dólar Tá? Perdendo 70 Eu vou vender mais Tá? Se perdeu 70 De novo Eu vou vender de novo No 69.5 Presta atenção aí Ó, parcial no dólar Já deu Deixa o stop gain No 69.5 Rápido 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 Se você vendeu comigo Tá? Faz outra parcial No 67 Joga o stop gain Pra trás Do 70 Vamos tentar fazer isso Tenta voltar rapidamente Pro 70 Fora do dólar Stop gain Olha as porradas Que tá acontecendo Seja ligeira Se perdeu 70 Vou vender de novo Porque o Besta Diminuiu a mão Na compra lá No Rini Tem uma venda no cheio Entra a compra de novo Acima desse 70 Tá virado em virar Tá virado em virar E o doleta, pai Minha plataforma Está bugada Desliga ela, Juli Presta atenção Se entrar mais uma venda Olha isso, cara Olha isso Olha o JP Olha o JP Presta atenção pra comprar dólar aí Presta atenção pra comprar dólar aí Faz parcial no 74 Pau Parcial no dólar Galera A gente vai pegando o que dá Eu não tô nem aí Deixa o stop gain No 7,5 Fora do dólar Se romper o 70 De novo Eu vou comprar de novo Tá Presta atenção pra vender dólar No 69,5 Se perder o 69,5 O JP comprou 1.200 lotes Tá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu JP JP 1.200 lotes Na compra Entra a compra aí Gente defendendo JP não para de comprar Comprinha do Bessio de novo Que tava vendendo no BIN Ave Maria, hein Que dia, hein Que dia, hein Cara, já fiz umas 5, 6, 7 operações de gain seguida aqui, mano Pau tá atorando, velho Pau tá atorando Entra fluxo, entra fluxo Eu meto caneta Tanto de BIN de mil, ó Compra de novo acima do 7,5 Presta atenção Vale a compra aí, Lec Lec Vale a compra no 7,5 7,5 Parcial no 7,6 Parcial no 7,7 E o stop curto Igual o puxa de mula no 7,3 1,5 De stop loss, tá Não vale a pena segurar Atrás do 70 Muito caro Ó, fora do dólar, tá Stop loss no dólar agora Também De 30 operação Acima do 7,5 Eu compro de novo, hein E Se não perder o 70 É o que nós temos pra fazer Cuidado com essas plataformas aí, hein Cuidado com essas plataformas aí Presta atenção Acima do 7,5 Presta atenção Acima do 7,5, tá Você quer comprar dólar aí, Lec No 7,5 7,5 e meio Tá tão vazio Que tá custando pegar as ordens, hein Tá custando pegar as ordens, hein Cuidado, hein Cuidado, hein O governo perdendo 70 69,5 É onde eu quero vender dólar Sempre quis, tá Ó, mais uma venda Eu vou vender dólar aí Mais uma venda Eu vou vender dólar aí, ó Entrou venda na Necton Entrou compra BTG Vendeu agora Presta atenção Pra vender perdendo 69, tá Ó, presta atenção Aí, ó Vai na venda aí, tá Parcial no 68 Rápido Parcial no 68 Rápido, rápido, rápido Parcial no 68 Rápido Rápido, rápido, rápido 68,5 68 Parcial no dólar Tá aí, ó Parcial na sua mão Deixa o stop gain Deixa o stop gain no 70 Deixa o stop gain no 70 Faz o parcial aqui no 65 Vamos ver se ele vem pra mínima Não vem pra mínima O dólar só tenta ficar acima desse 70, hein Só tenta ficar acima desse 70 Tannit vendeu BTG vendeu XP vendeu Puitaú no mini Muita venda E o dólar volta pro 70 de novo, ó Fora do dólar Stop gain Meu Deus do céu Pô, só a minha que tá boa Então hoje em dia é pra mim mesmo Vamos ver acima do 70 de novo Que isso, hein Vou fazer uma vendinha nesse índice Perdendo esse 109.300, tá Parcial no 200 Vamos ver se ele vai perder Os do 300 aí, tá Calma aí Espera aí que o BES começou a comprar no índice E o doleta Se perdeu o 69 Não perde o 69 Nem com a vaca tu Entra a venda no mini Entra a venda no cheio Entrou uma compra da ideal agora JP ainda compra no cheio Ideal compra no mini Acima do 70 é compra de dólar Presta atenção no índice Perdendo esse 109.300, tá Só tem o compra daí pra cima O doleta foi pro... Olha lá, compra de novo Acima do 70 Acima do 75 O doleta tem que ir pra máxima Meu Deus do céu, hein, galerinha Alguém fez alguma operação, amor? Ninguém fez nada até agora Só eu Virado no... Virado no Zé Pela aqui Eu fiz 3 E como tá as 3? Tô ganhando 4 pontos Boa, garoto Mercado maluco, hein Presta atenção No índice Perdendo 300 E o doleta acima desse 70 Tá muito forte, velho Muito forte, muito forte Fizemos ótimas operações Pegamos operações de descasamento Operação da perdura Foi show, hein Foi show Vamos ver Perder no 69 Ó, entra uma venda Venda no mini Venda no mini Venda no mini Não tem nada no cheio Cadê a venda no cheio Pra vender aqui Ó, vou vender dólar aí, cara De novo Parcial no 67, 68 Aí, ó Parcial de novo Eita, nóis Foi bonitinha essa venda, hein Foi bonitinha essa venda, hein Apareceu lindo Deixa o stop game No preço de entrada No 69 Faz o parcial no 67 Deixa o stop game no 69 Olha a venda aí Ah, que leque Desce o stop game pro 68 Se perder a mínima Eu vou vender mais Parcial no 63 Rapidão Parcial no 61 De novo Vamos ver se a gente Pega a correção do dólar, né Pelo amor de Deus Bora, doleta Vem pro 30 Lá do leilão 65 Brigou no leilão também 50 40 Brigou no leilão Vamos ver se a gente desce Tá? Presta atenção Pra vender mais Perder na mínima Parcial no 63 Rapidão Tá? Por quê? BTG voltou vender O BS vendendo cheio O problema é que o BS Começou a comprar no mini, né Ele tinha comprado Mais de 8 mil lotes lá Olha Trocou o prato do BS No cheio Tá? Presta atenção Que talvez eu vou comprar A bola aqui na mínima Presta atenção Pau! Parcial no índice Quem esqueceu Da venda do índice Quem esqueceu? Você esqueceu? Eu não esqueci Venda do índice Faz parcial no índice Eu falei pra vender o índice Perdendo 109.300 Com parcial no 200 Já deu parcial na mesma porrada Tá? Na mesma porrada Faz parcial aí Seja infeliz Deixa o stop gain No preço da entrada Lá no índice Tá? Não tem stop loss no índice Linda venda Não pegou meu stop gain No dólar ainda Pegou agora Tá? Parcial no índice Presta atenção no doleta Tá entrando compra JP O BS vendeu O BS começou a vender no mini Vendidos no índice Desce o stop gain do índice Tá dando 500 pontos de médio Desce o stop gain do índice Deixa no 270 aí Se você vender o índice comigo Índice caindo O doleta caindo Tudo caindo Fora do índice Stop gain Quem me pendeu Perder na mínima Olha a venda Que linda Bateu no 60 60 é o que? Suporte Brigou no leilão Entra compra de quem? Clear Compra BTG compra JP também 60 é o suporte 60 é o suporte 60 é o suporte Mais uma compra Eu vou comprar dola aqui Stop loss Perder na mínima Tá? Cuidado Tá perigoso Fica ligeiro Eu vou comprar doleta aí Parcial 62 Parcial já deu Toma Parcial aí Faz parcial aí Leque, leque Não fez parcial não Stop loss Perder na mínima Parcial já deu Se você fez parcial Já deu parcial aí Vamos ver se a gente Sobe comprado nesse doleta Se não sai fora No stop gain Vamos ver se a gente Volta para o 70 O índice rompendo o máximo Tá entrando compra aqui BTG comprando cheio Comprando o mini JP também Faz outra parcial No 64 Tá? Tomou comprado no dólar Comprando na mínima No dia Pro dólar 1% de alta Nossa senhora Vai ser doido pra lá Vai ser doido pra lá Comprar doleta Com 1% de alta O dólar 6,60 5,660 A gente comprando dólar Tem que ser doido mesmo Faz parcial aí De novo Deixa o stop gain aí Ela tá na sua mão Comprado no doleta Faz outra parcial no 67 Outra parcial no 69 Acima do 70 Eu compro mais Tá porra Bora pai Quem tá comprado comigo Quem teve coragem De meter o cacete no dólar Na mínima do dia Aí ó Tá aí Tá na sua mão Faz parcial lá no 67 Caramba Esse moleque é doido Eu vou comprado pai Eu, Simone Aí seus bunda mole Bando de cueca Com medo aí ó A mulher metendo o cacete no dólar Boa Simone Bora Fora do dólar também Não mandou nada né Se perder os 60 A gente vai vender Vamos ver Entra a venda do DS O DS vende legal no mini Aí rapidamente Entra a defesa da ideal Da Thundit lá no cheio O mercado tá maluco Leque Vale a venda aí Leque, Leque Perdendo a mínima Até vale Leque Mas o stop loss Aí é caro Acima do 60 Fica perigoso Então calma Tenha paciência Ao mesmo tempo Que entra a venda Entra a compra também Tranquilidade Ó o Rafa Tô junto pai Cinco operações de gan É Credo, credo, credo Credo, credo, credo Não entra a venda Não entra a venda O índice volta a romper máxima Doleta Entra a comprinha Pequenininho Eu tô falando mais Que o Valvão Bueno hoje Pelo amor de Deus Vamos ver Perdendo essa mínima aí É que o mercado tá rápido Eu amo isso aqui Eu gosto do pau Taurando mesmo Bradesco Ó, Bradesco Compra, Ideal Compra, virado No giralho No cheio Já comprou 600 lotes Voltou de novo A ver Ideal Vende no mini Compra no cheio Bradesco Compra no mini XP UBS Sumiu Olha lá A Julie Falou que a fila Da melógica Tá gigante Que o pau Tá torando lá Cuidado Cuidado Ó, OBS Volta a comprar No cheio Compra junto Com a Ideal XP Acima dos 60 É compra de dólar Ó, mais uma comprinha aí Eu vou comprar Doleta aí No 61, tá? Aí, eu vou comprar Dólar aí Nesse 61, 62 Parcial 63 Já deu, tá? Parciar Faz parcial aí Rápido, meu querido Faz parcial rápido 62, 63 Rapidão O stop loss O stop loss é no 59 Vambora, vambora Vambora, fora do dólar O stop gain O dólar Rapid Dólar não sai A gente sai De novo O BS Vem comprando Ideal Compra também Bradesco compra 59 A gente precisa Viver doleta Não entra venda Para a gente vender 555 O mercado está vazio 9h22 da manhã 9h30 Tem notícia Do Estates E aí O dólar pode Explodir mesmo Mais do que já está Aí Banco Central Já deve estar Contando as notas Fazendo reunião E aí, mano O que nós vamos fazer? Vamos vender aí Vamos jogar esse Doleta 70 pontos Para a base Oi Vale uma ordem Na venda Aqui Tem contratinho Só para garantir O BC Vai, pode fechar Vamos ver Depois das 9h30 Porque depois das 9h30 Aí Aí que vai na venda Mesmo Porque se vir Favorável Para os Estados Unidos Os Estados Unidos Explodir esse Doleta Lá para 1h30 De alta Nossa Aí que deu Ó Entra venda Entra venda Não perde 60 Tá vendo? Olha o índice Perdendo 7h30 De novo 109.300 De novo Olha os prédios Tá vendo? Só que eu vou vender Agora no índice Não Tá? Pelo amor de Deus Vamos que vamos Tranquilidade na nave Vem perdendo 60 de novo A gente tá virado No giralha hoje Será que vai dar venda? Deu exaustão agora Mais uma venda No cheiro Para vender Bora filho Bora Bora Não entra venda Não entra venda Mais uma venda Não entra Compra no mini Compra no mini Compra no cheiro Volta para os 60 Cadê Maria Eu gosto de emoção Quando o Nolete Dá um doido É pão demais Não é? Quem gosta do mercado Maluco assim? Olha aí Olha aí Já roupeu os 60 Virado no Zetelo Já foi lá Para o 65 Eita louco Galera do YouTube Obrigado pelos likes Obrigado pela participação Vamos juntos Fizemos umas 10 15 operações de gain Seguidas Tomei um stop loss Só para parar de ser besta Everson Sapeco like Obrigado meu querido Hashtag Como se fosse mágica Leone Fiz venda Na abertura Dois pontos de gain Boa Peguei um descasamento Na abertura Que foi ninja Essa velocidade Eu não acompanho Diz o Ricardo Marques Nicolas Bom dia Manda um salve aí Olá Nicolas Tamo junto pai Aquele salve Para você Para sua avó Para sua mãe Para todo mundo José Hoje só vou assistir Bom dia Vamos que vamos Tranquilidade Vamos esperar a notícia Falta 5 minutos Plataforma voltou Das cinzas Bora Ó a Júlia Valeu Leleque Diz o Alessandra Só que Alessandra Acho que é homem Né Tá usando o zoom De alguém aí Vamos que vamos Bem Tempo 61 Mercado paradinho Esperando a notícia Né Schumacher Tá aí na sala Vamos que vamos Tranquilidade na nave Vamos que vamos Tranquilidade Tranquilidade Vem pro 5-9 Vazio O mercado parou Né Aquele momento Para beber Um mole d'água Como diz o Fábio Alessandra é mulher mesmo Ou é homem Ai 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 Será que o bicho que é Ó Vem a vendinha de novo Será que vai dar venda Uma venda Duas vendas no cheio Tenho vendinha no mínimo Entrou compra agora Vendinha de novo Mais uma vendinha no cheio Vai Para a gente especular Uma venda aqui Nesse 5-9 Ó não entra A hora que vai Outra venda Entra compra novamente Tranquilidade na nave E a gente tá bem demais Pro dia de hoje Ontem a gente moeu Hoje O dia lindo Fizemos um monte De operação de game Na sequência Positivo aqui Lindo 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 Do mercado esperando a notícia 9h26 da manhã O meu amigo ligeiro Acho que foi o Rafa Falou assim Vou deixar vendida Pro PC Lá que vem Um contratinho Um contratinho Mano Contratinho Arthur Um contratinho PC Tá certo É Ó o índice Começa a cair Se o índice Fora 108 mil Dole tá lá perto Acima dos 70 Aí Pode ser Dole tá trabalhando 1% de alta Entra a compra E a XP O BS volta A comprar no Mini Perigoso Dole tá perigoso 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 Como que vamos Só sei que eu tô chegando Em Santa Catarina Florianópolis Vai ficar pequeno Pra nós Bicho vai pegar lá Presta atenção Tá entrando gente Calçando no 60 Vamos ver se entra a venda Quem calça no 60 É o Itaú Levaram o Itaú Embora O Itaú Cancelou Esse bundão Um monte de gestão De risco Apareceu na minha plataforma Cancelaram Vem cumprir aí O BS Morbon Liquidez Compra no Mini Levaram embora No vazio Entrou duas compras Aí não consegui comprar Não consegui comprar Quem comprou Foi lindo 9h28 da manhã Quem comprou Foi lindo Vamos ver se a gente Vende lá no 70 Bora Floripa Diz o José Rogério Costa Parente do Eduardo Costa 65 aí Intermediário Ali né 1% De alta Vamos ver Vamos ver Vamos ver O mercado parou 9h28 da manhã Todo mundo está subindo Galera Coloca uma venda Para o BC agora Que o negócio Está ficando meio esquisito Deixa uma vendinha Para o BC Deixa uma vendinha Para o BC Aí no 59 Acima dos 70 Talvez a gente Vai comprar Dólar de novo Vendinha aí No 59 Moro Comprou 1.200 no mini JP Eu vejo Quando eu tenho Muito banco internacional Bola caro Esses caras comprando Fortemente Esses caras já estão Atentos Já estão Sabendo de algo Diferente Esses caras começaram A comprar O índice Vem caindo de conta gota Eu vou vender o índice Perdendo esses Esses 300 de novo Presta atenção Para vender Parcial lá no 200 De novo 100 pontos de parcial No índice Perdendo esses 300 Fica esperto aí Deixa entrar a venda Que o BC Ainda compra no índice Plataforma Está dando umas travadinhas Agora aqui para mim Ai 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 Itaú Meteu 200 Na pedala No 61 Aquela hora Só foi isso Que ele fez Gordman Vendeu 200 Também Aí um cheio 9h29 47 Segundos Da manhã 9h30 Notícia Muito forte Cuidado Com o áudio aberto Joelma Joelma da Silva Saulo O índice rompendo Máxima Vamos ver o Doneta Perdendo Esse 60 Se perdeu 60 A gente vai especular Uma renda legal 9h30 Da manhã E ai Saiu notícia Para baixo Para o ribano Se perder o 59 Eu vou vender Doleta Vamos ver Vamos ver Vamos ver O índice rompendo Máxima Presta atenção Para vender Perdendo 560 Índice rompendo Máxima 9h30 Da manhã Não sei O que aconteceu Na notícia Vamos ver Muita comprinha Uma comprinha Uma comprinha Uma comprinha 2 comprinhas 3 comprinhas Se entrar Comprar Se tivesse entrado Comprar no mini Eu tinha comprado dólar Vem com 61 de novo Parece que a notícia Não saiu pelo jeito Não teve nada impactante No 59 Eu quero vender dólar Presta atenção Para vender dólar No 59 Parcial No 58 Rápido Tá 58 57 Parcial No dólar Tá Presta atenção Presta atenção Para vender dólar Perdendo 59 Parcial 58 Rápido 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 Está entrando Muita vendinha Parcial No dólar Faz parcial No dólar De novo Parcial No dólar Deixa o top Ganhar Acima Dos 60 Vamos ver Esse doleta Ele perde Os 60 De uma vez Não perde Os 60 Não Pô Acorde Uma tante A tante Comprava Lá no mini Comprava No cheiro Começou a vender Chamou minha atenção Isso daí O mestre sumiu Que isso Pai Nossa Guspiu Um cachorro Já saiu Um latim No cachorro Que isso Moleque Que isso Pai Guspiu Um cachorro Velho Não Estou falando Depois vocês Não acreditam Nenhum Que essa é a melhor Comunidade Do país 59 Entra a venda Da Tante A Tante Vende muito Deixa o top G no 60 Eu vou deixar No 60 E meio Segura Essa operação Se alguém Vendeu comigo Segura a operação No 60 E meio Faz outra parcial Aqui no 56 Outra parcial Você vai fazer Só aqui No 51 Tá Tá vendido Comigo Desce o stop Gain do dólar Agora Para o 59 59 Está o stop Gain do dólar Faz outra parcial Lá no 51 Olha aí Entrando as vendidas Falei que a Tante Estava vendendo Ligeiramente O BS Começou vendendo O Rumi O Bradesco Também Desce o stop Gain do 59 Boa garoto Boa Faz outra parcial Se tiver mais Lote No 51 51 e meio Tá Leque Não vendi Desce o stop Gain do 57 E meio Tá Tante Já não Vende mais No cheio O Santa Começou a comprar 50 Mercado O BS Vende legal Nova cultura No cheio No mini Vamos ver se Veio uma correção No doleta Estamos vendidos No dólar Stop Gain Está no 57 E meio No marco 57 Voltou Para o 54 Como se fosse Mágica Como se fosse Mágica Bateu no 57 Voltou para o 55 Quero fazer outra parcial Aqui no 51 e meio Muita gente Se posicionou aqui Vou deixar meu stop Gain no 58 Agora Tá Vou subir Meio ponto Meu stop Gain Por essa quantidade De venda No 57 57 e meio Acima do 60 Fora do dólar Stop Gain no dólar Acima do 60 Ele tem que voltar Lá para o 70 Se não Ganhar o 70 Para o 60 A gente vende de novo Ou a gente vende Perdendo 50 Tranquilidade O Schumacher disse Pode deixar uma venda Para o BC Não cara Ainda não Ainda não Só se o doleta Forar para o 70 Aí fica perigoso De novo Ele cair Em conta gota Assim Boa garoto Parabéns Eu vou vender mais Aqui Perdendo 50 Perdendo 50 É mais venda de dólar Perdendo 50 É mais venda de dólar Fica ligeiro Para vender doleta Perdendo 50 Quem vendeu doleta Perdendo 50 Faz parcial no dólar 46 Deixa o stop Gain no 48 Perdendo 50 É venda também São os pontos Que brigou no leilão 50 50 40 60 30 E o doleta pode ir lá Para o 30 Que brigou no leilão Então Fora do dólar Stop gain no dólar Acima do 50 Ele tem que dar uma correção Se perdeu 50 Eu vendo de novo Entrou uma venda no cheio Duas vendas Entrou um monte de venda Rapidamente O doleta se recupera Com as comprinhas Aí Do BTG O Bradesco BS Que vem de lá em cima Vem com 45 48 O suporte Presta atenção Que todos os pontos Que brigou no leilão Quando o dólar Vem descendo Tem uma quantidade De contrato lá Olha no 40 A quantidade de contrato lá Tinha no 50 Tinha no 60 Tinha no 70 Todos os pontos Que brigou no leilão E lá no 30 Também tem Então fica ligeiro Ó Uma comprinha Bem vazio Doletinha vazio Fizemos miséria No mercado hoje Quantas operações Positivas Ave Maria Lindo, lindo, lindo Galera do Youtube Vamos que vamos Tranquilidade Quinta-feira linda Quantas operações Pegamos abertura de mercado Ave Maria Boa Bom dia Galera da comunidade Aí ó Vai lá daquele like Para nós Aquela moral E deixar aquela hashtag Como se fosse mágica Né? Lembra o 49 Entra a venda aí de novo Vamos ver Mais uma venda Não chega Eu vou vender Tá? Ó Vou vender dólar aí Vender dólar aí Vender dólar aí Faz parcial aí 47, 46,5 Onde você quiser Mas faz parcial Não vacila não Tá? Tá dando parcial já Tá dando parcial Para quem quer parcial Tá aí Cara, tá lindo Tá lindo Que dia lindo Que dia lindo Deixa o stop Gain no 47,5 Está vendido comigo Tá? 47,5 Faz outra parcial na mínima aí Faz outra parcial na mínima Perdendo a mínima Tá? Olha aí Parcial no dólar Boa Kennedy Kennedy ligou a câmera Para nós ver A bela face dele Mas rapidamente ele saiu Deu um tempo De analisá-lo Caralho Apareceu aí Novamente Cabelinho Encaixadinho É Pequena Dia bonitão Vamos ver Perdendo 40 Para vender mais Tá? Deixa o stop gain Olha que vendinha linda Deixa o stop gain No 46,5 Tá? 46, 47 Melhor ainda Stop gain no 47 47 melhor ainda Bate 46 46,5 46,46 Stop gain Está no 47 Estamos vendidos Vamos que vamos Vendido no 63 Na variação Médio está no 72 Creta o Felipe Aí Felipe Seu Zé Guedé Você não falou para mim Que ia desistir? Como é que você Zé Guedé? Tá vendo? Isso é um Fafarrão Felipe Vamos que vamos Meu querido Parabéns Estamos vendidos No dólar Deixa o stop gain No dólar Para o 46 Tá? Vambora Se perder o 40 A gente vende mais Pelo amor de Deus Se juntar Todos os pontos Que eu fiz hoje Já superei A quantidade de multa Que eu levei De pontos Na carteira Tranquilidade Galera Falou que vamos Ei Tiagão Estou chegando Para o Rio Tiagão Já separe Já deixa o violão Com as cordas Bem afinadas Que no final do curso Vai cantar Tomar as cachaça Já deixa tudo do jeito E o violão Afinado Deixa o stop gain Para o 45,5 Para o 45,5 Está bom A gente sai Quero muito vender Perdendo 40 Com parcial 38 Vamos ver O índice Vem rompendo Máxima Na manhã do gato Cervejeiro Deixa a minha cerveja Do jeito Que eu estou indo Buscar Deixa um pouco gelada Também Ó Tante meteu 190 A mercado Tante Gordman Vende no cheio Bradescão Ideal Vende no mini Ó Presta atenção Para vender Mais Perdendo 40 Parcial No 38 Deixa o stop gain Agora No 43 Tá 43 Stop gain Do dólar Faz outra parcial Aí No 48 Vamos que vamos Tranquilidade Deixa o stop gain No 43 Tá Stop gain Do dólar No 43 Faz outra parcial No 38 38,5 Vambora Tá brigando Em todos os pontos Do leilão Então o doleta Vai lá pro 30 35 Primeiro 35 Parcial No dólar No 38 Bora Pode descer O stop gain Com 42,5 Vamos que vamos Entrou Comprinha Agora no Bradesco No cheio O Bradesco Comprar legal No cheio Junto com o BS Só que ele tá Mentindo lá no mini Ele tá vendendo 2 mil lotes Lá no mini Boa Vamos que vamos Vendendo Hoje o dia tá lindo Né galera Galera Só um recado pra vocês Amanhã sexta-feira O papai leque Não vai participar Da sala Tá Porque amanhã Eu estou Indo Pra Guarulhos São Paulo Pra poder pegar o gol E ir pra Florianópolis Onde a gente vai dar Um treinamento lá Presencial Eu vou cooperar Pessoalmente Com os alunos Vai ser um dia Sinistro E tem que fazer sol Cervejeiro Coloca o ovo Pra Santa Clara Em cima do muro Pode chover não Parcial Modoleta Vamos ver se a gente Consegue fazer outra Parcial aqui No 36 Aí fica lindo Aí fica lindo Desce o stop gain Do dólar Para o 42 Pode descer o stop gain Do dólar Para o 41 Faz parcial 36 Olha que vendinha Tante começou a vender De novo Legal Bradesco ainda vende Lá no mini C6 vende no mini O BS que voltou A comprar no mini Aí vamos ver Estamos com o stop gain Atrás da nossa Resistência Aqui O 40 Vamos ver se a gente Desce o vendido Do doleta Já pensou o doleta Vem aqui para o 600 Aí fica bonito A gente vendeu Lá na casa do chapéu Que lindo Que número maldito Que número maldito Faz parcial Do doletinha Cai de meio Meio ponto É isso que eu quero Não tem problema Que ele desça De meio Meio ponto Mas que vai lá Para o 600 Né Vamos que vamos O BS volta a comprar Comprou 1.400 No mini Quer dizer Compra 200 Ó Muita comprinha agora Rapidamente Entra a venda Do Bradesco Parece que vende legal No mini Ele diminuiu a mão Só tem o BS comprando Agora no mini Pode ser que ele Rompam esse 40 Aí Vamos ver Só tem 5 na tela Meu stop gain Tá no 41 Tá Entra a venda De novo De novo O BS compra no cheio Compra no mini JP compra no cheio Bradesco Vende no cheio A treta Tá aí Vamos ver Se o doleta Vende por 35 Que é o ponto importante Deixa o stop gain No 41,5 Tá galera Rapidão Põe no 41,5 Tá Ó Fora do dólar Fora do dólar Vamos ver Acima do 41 Tá Se perder o 40 A gente vende de novo Tá Ó Agora não Ó Tem a gente calçando aí O BS BPG compra dólar Tá Vou comprar dólar Tá Vou comprar dólar Parcial no 43 Tá Ó Parcial no dólar Na hora Parcial 43 Pau Toma Tá na mão Rapaz Desse stop gain Fora do dólar Rapaz Stop gain Rápido Rasteiro Vamos ligeiro Por que? Ideal Vendeu 2 mil do mini Senão esse dólar Já tinha subido Ele segurou aqui Quem conseguiu segurar a operação Tá comprado ainda Olha quem compra ainda Vai dar pro 70 Rapaz Que comprei ligeiro Mas eu saí No stop gain Não consegui segurar a operação Não Mas tá bom Tá bom Doleta voltou E me tirou no stop gain Pelos 2 mil Vendido na Ideal Lá no mini Que vendia Olha que coisa linda Que a gente fez A gente vendeu Lá nos 650 Né Mais nos 650 A gente vendeu Viemos até a mínima Do dia Né Que era no 36 Depois a gente Comprou Rompendo 41 Né E quem tá comprado ainda Ou seja Descemos tudo vendido E tá voltando Tudo comprado Olha que coisa linda Que coisa linda Hein E agora Vamos ver Ele batendo lá No 49 De novo Pra ver se a gente Pega outra venda Né 9h45 Da manhã Fizemos Miséria No mercado Hoje Zéria Ave Maria Papai Felipe Araújo Like Bom dia a todos Lá no Youtube Joelma Como se fosse Mágica Leleque Boa Joelma Juli Também tá lá no Youtube Então Uma tranquilidade Galera Vamos que vamos Se inscreva no canal Quem não é inscrito Venha pra comunidade Testar 7 dias de graça Sem delay No Youtube Tem um delay Virado no Jiraya Tranquilidade Fizemos umas 15 operações De ganho Eu acho Hoje em seguida Né Se perder o 40 A gente vai vender de novo Acima do 40 Talvez se entrar fluxo A gente compra novamente BTG Dante UBS Compra lá no Mini BTG Compra no Cheio Canal da Futura Pequenininho Ideal Diminuiu a mão Nas vendas Lá no Mini Vendeu 200 Aqui No Cheio Legal que você olha O volume de prazo Dos últimos 30 dias Não tem nada Né Nada Ave Maria Agora seria uma boa oportunidade Para o Paulo Guedes Falar para a gente Não se preocupar Com o preço do dólar Né Boa garoto Stop game No 43,5 Né Bate 43 43 Volta 42 Né Bora do dólar Boa Cadê o nosso amigo Que cuspiu um cachorro É engraçado Quando a galera Esquece o áudio aberto E dá umas gafas Né Eu já pego A oportunidade na hora Perdemos o aluno Mas não perdemos a piada É O mercado de odeia Vamos ver Perdendo parência Vamos ver Perdendo parência Entra uma venda Essas vendas grandes É perigoso vender Tá galera Essas 50 50 20 30 Perigoso Apesar da gente saber Que abaixo do 40 É venda Ativa venda Legal também Só que o BS Compra defendendo Né Ele comprou também Ele está comprando no cheio Vou especular uma compra aqui Tá 46,42 Parcial no 43 Tá Parcial no 43 Rápido Igual aquela hora Igual aquela hora 42,5 43 Parcial Igual aquela hora Tá Ó Parcial no dólar Já deu Parcial no dólar Parcial no dólar Não consigo fazer parcial Agora não conseguiu Você tem que falar De stop loss Aí Faz outra parcial Joga o médio pra trás Deixa o stop gain No 41 Olha que compra linda Obrigado 45 Faz outra parcial Sobe o stop gain No dólar Com 42,5 Estamos comprando No dólar Olha a comprinha Rapidinha O BS Comprou lá O Ativa Que estava segurando No mini Cancelou tudo Entrou Bradesco O BS comprando Compra no cheio Compra no mini O mercado sobe No vazio Ela parou de vender A ideal Começou a vender A ideal Toda hora Vende aqui Nesse 46 Tá Deixa o stop gain No dólar Está comprado Comigo No 43,5 O Aquino O Aquino diz KKKKKK É louco Um cachorro O cachorro já saiu andando Em latindo Você viu Faz outra parcial No 48 Aí Leque Deixa o stop gain No 43,5 Tá Como se fosse mágica Bate no 44 E volta no 45 Fora do dólar Boa Valeu Boa Bela comprinha Show de bola Vamos que vamos Tranquilidade Galera do YouTube Vamos que vamos Alessandro Bom dia Leleque Deixando O meu like Obrigado O Rui também Longe do primeiro Deixou aquele like Para nós também Bom dia Treidas Diz o Rui Ei Rui Eu quero tomar Aquela cerveja gelada Tô chegando Tô chegando Tô chegando Agenda Agenda está lotando Galera Se você quer que o Leleque Vai aí para a sua cidade Seu estado Quer que coopere junto com você Que você participe do treinamento Do curso Cara Já corra atrás Garanta sua vaga já A gente já tá indo Para a Floreia Novas Depois A gente já ia de novo Talvez A gente tá fechando Vamos ver se vai dar certeza Ali Mas depois a gente tá no Rio BH já tá se firmando também Vamos para BH Então vamos que vamos Doletinha vem com 46, 49 Era uma venda legal Olha o BS Olha o BS Pegando os lotes do Mini lá Pega o lote da Ideal O BS Ideal já me deu quase 3 mil lotes No Mini Olha o tanto de venda que tem Não cai bola O tanto de absorve no cheiro No Mini e no cheiro Pequenininho 10 horas tem notícia também Não não Vem para o 49 E aí Vai dar aquela venda Não não tem não cara Fizemos muita operação de ganho hoje Cara Muitas operações de ganho hoje É a melhor sala da galáxia Ó Entra a venda aí Vamos ver Vamos ver Essas comprinhas aí do Mini Vendendo o BS Não chega agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não entra Essa compra Acima dos 50 É compra de dólar Olha aí Desceu o cacete no dólar Meteu 100 no mercado Foi genial Vem com 49 de novo Uma vendinha da Ideal Mirai Vendeu 15 no Mini Vem para cima dos 50 De novo O BS volta a vender no Mini Junto com o Bradesco BTG Liquidez compra no cheiro Tranquilidade O tanto está ali ainda Absorvendo Acima dos 50 É compra de dólar Calma Ainda não é o momento exato Tá O BS vende Vende no Mini Vende no cheiro Ideal Vende no cheiro Ó Mais uma compra Vou especular uma compra aí Tá 52 aí Ó Parcial no 53 53,5 Tá Rapidão Rapidão E galera Coloca uma venda pro BC Tá Coloca uma venda pro BC Aí no 44 Parcial no dólar Quem comprou o dólar Comigo aí no 52 Tá Já deu parcial Quer segurar a operação Deixa atrás do 49 Tá Se não sai no stop gain Coloca dinheiro no doço Deixa a venda pro BC Aí no 44,5 45 Tá Estamos comprando No doleta Parcial no dólar Já deu uma Já deu duas Tá Faz parcial no dólar Aí Ó Parcial no dólar Já deu Se você tá comprado Comigo Não tem stop loss Mais Quer segurar Segura a operação Não quer sair fora Sobe o stop gain Do dólar aí Deixa o stop gain Do preço de entrada Quero muito fazer outra parcial Do 53,5 Vamos ver Vamos ver Deixa a venda pro BC Tá Deixa a venda pro BC É mais ou menos É mais ou menos, né Porque o valor do contrato Pra ele é diferente do nosso Porque nós temos A alavancagem da corretora, né Ó Presta atenção Pra fazer outra parcial Lá no 53,5 Tá Quero fazer outra parcial No 53,5 Aí, ó Obrigado Agora o stop gain Do preço de entrada Beleza Comprado no doleta O stop gain Tá no 51 Deixa a venda do BC Aí No 47 Tá E o índice É que Se perder aquele 300 Lá Lembra do 300 109.300 Talvez eu venha Vendo o índice de novo O parcial lá no 220 Porque no 200 Que é o suporte Tem lote lá Tá Estamos comprado no dólar A vendinha do BC No jeito Tudo certinho Tudo esquematizado Stop gain do dólar Tá no 51 Quero fazer outra parcial Lá no 55 Olha aí Bateu 54,5 Papai Genial Vende agora O BS Vende no mínimo Vende no cheio O Brasco Vende no cheio A doleta não cai 51 Stop gain Bate 51,5 51 stop gain Do dólar Bate 51,5 Volta Para o 53,54 Vambora Vamos fazer parcial Nesse doleta Faz parcial No 54,5 55 tem defesa Bate 54,5 Volta Então vamos fazer parcial No 54,5 Mesmo Tá Tá dando parcial Já Se você for progada Comigo Deu parcial 1,000 Vez Bate 51 de novo Volta Para o 52,53 Stop gain Está no 51 Tá Stop gain Está no 51 Volta Para o 53 De novo Estamos com stop gain No lugar exato Faz parcial No 54 Leque, leque Por que você coloca Stop gain Aí É como se fosse mágica O cara que falou É que o contrato Demora De 100 domínios É De 100 domínios Da Entender 50 do cheiro Da 1000 Entendeu Desculpa É o seguinte O 1 É 5 vezes Menor Do que o cheiro Acontece que a gente Operar o cheiro De 55 Então se o cara Bateu 1000 Do 1000 Significa que ele bateu 200 do cheiro É 5 vezes A diferença É que 200 Significa 40 vezes 5 Mas ele bateu 200 Aparece na nossa No nosso Tábio de 3 Como 200 Se fosse no cheiro Ou 1000 Ou no 1000 O valor O valor é o 1000 Tá no sentido Não? Telecurso 2000 Pai Não Isso é lógico Desculpa Mas eu estava falando Perfeito 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 A comunidade É para isso mesmo Para tirar dúvidas Show de bola Show de bola Parcial no 57 De novo Sobe o stopgate Por 53,5 Sobe a venda Do BC Também Sobe a venda Do BC Para os 50 Estamos comprando No dólar Faz outra parcial Lá no 59 58,5 59 Acima dos 60 A gente compra mais Cuidado Se você não comprou Comprar No preço desse Para o índice cair Presta atenção O índice perdendo 109.300 O parcial No 220 Faz parcial No 58 No cheiro No dólar Quer dizer 58 Faz parcial Parcial no dólar Sobe o stopgain Agora do dólar Com 55 E sobe a venda Do BC Também Com 51,5 E fica ligeiro Para ninguém Dar porrada Não pegar sua venda No susto Estamos comprando No dólar Está dando 24 pontos Linda comprinha Estamos subindo Comprado Vamos que vamos Na manha do gato Olha o índice Dando parcial Quem vendeu o índice Perdendo 300 Já está dando parcial 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 Pronto Parcial No índice Deixa o stopgain Ué Galera No meu índice Meu índice Travou Meu índice Travou Fora do dólar Desce a venda No BC Agora meu índice Voltou Esquisito Aconteceu igual Com você Não conseguiu Colocar a ordem Eita Doideira Desce a venda Do BC Desce a venda Do BC Está vendida No índice Olha Sai do zap zap Esse leque É foda Ele pega mesmo As coisas Foco na leitura Foco no trader Desce a venda Do BC Desce a venda Do BC Não Desce o stopgain Do índice Agora aí Para onde a gente Fez parcial Deixando 240 E o doleiro Voltando Para cima Do 60 De novo Sobe a venda Do BC Sobe a venda Do BC Estamos vendidos No índice Linda venda No índice E venda No índice Caramba Desce o stopgain Do índice Para o 180 Pode deixar Até no 200 Se quiser E o doleiro Está vindo Para cima Do 60 Em cima Do 60 É compra De novo Eu tenho A liquidez Comprando 3 mil Lote No mínimo A venda Do BC Está aí Os caras Estão colocando Lote Para baixo Para dar liquidez Para o mercado Voltar O mercado Não volta 10 horas Da manhã Stopgain Do índice Está no 190 Bate No 185 Cai No índice Não tem jeito Não Aí é mágica mesmo Aí é mágica O stopgain Do índice Está no 190 Ele bateu No 185 Agora fora Do índice Olha que doideira Tá Louco Galerinha Lindo Do dia Eu também queria Mas não foi Tá bom Joelma Tá bom Joelma É Calipso Eu vou Minha piruca Loira Aqui Do Calipso Para dançar Quando a Joelma Bater a meta Desce a venda Do BC É Vamos ver Ainda não tem Merda Nem compra Também Está muito vazio Tranquilidade Galera do YouTube Vamos que vamos Sky Coloca o vídeo Em HFHD Eita péssimo Como que eu faço Isso aí mano Vou ver aqui Coloca o vídeo Em Em FHD Oi Tá esquisito Tá esquisito Vou ver Isso do Sky Boa Nery Omar Bom dia Ô Omar Dando like Lá no YouTube Aquilo também Como sempre Aquilo de São José Do Rio Preto Tô querendo ir pro Rio Preto Também Fazer um treinamento Aí Pertinho aqui do leque Dá pra ir aí Rapidão E voltar Sobe o top Game Com 54 A venda do BC Com 54 Aí O índice Vem com 300 De novo 109 mil e 300 De novo O mercado Tá ficando Meio diferente Né Em São Paulo A gente vai fazer Jundiaí A gente tá fechando Uma turma Pra Jundiaí De novo É o terceiro Treinamento Esse mês Em Jundiaí Que a gente tá Tentando fechar Mais uma turma Aí Tem algumas pessoas Da região Oi Oi Depois eu te mando No zap Eu tenho que te mandar Os detalhes Eu te mando Tudo certinho Já Nada que 10 mil Do pai Do pai Oi Quem é que tá falando Manda pra mim Também Eu Eu Manda um oi Pra mim No zap Eu vou deixar Eu vou deixar Meu zap Vou deixar Meu zap No chat Abaço aí E o dolei Também Pro 60 60 60 60 60 60 60 60 O O Eu Eu Não tenho Eu Nem o gráfico Pra ver O O Eu Só Até Pro O Mesmo Eu Tenho Uma tela Specífica Que As Minhas Configurações Que Eu Aprendi Sozinha Nunca Fiz Nenhum Curso De isso eu nunca fiz é nada? é olhar a tela a hora que você puder pegar uma dica de isolção e absorção tem aula lá no youtube gratuita, coloca lá eu assisti barracinho, barracinho ele acaba rompendo e aí é essa parte esse detalhe aí esse detalhe aí de rompimento de exaustão absorção eu ensino no curso presencial que é detalhe, é feeling do mercado difícil de explicar pro telefone ou pro zap olha as comprinhas aí entrou muita compra no 5,9 a vendinha do bc tá aqui no jeito pro bc entrar é só ele romper no 70 lá na minha opinião, romper no máximo lá pra casa do chapéu por enquanto aqui querendo ou não ainda mesmo que ele tá com outro cara ele tá tranquilo né? não tá achapalhando muito não tá subindo no vazio tá tendo negociação então por enquanto ainda tá tranquilo né? bate 59 olha pra vocês a gente já tá com uns 10 minutos mais ou menos 10, 15 minutos sem fazer nenhuma operação por quê? a gente tá fazendo uma atrás da outra por que que a gente parou? porque parou parou o fluxo, parou as agressões parou as defesas o mercado simplesmente parou né? então por isso que a gente não tá fazendo nada mas estamos de olho qualquer coisa que acontecer a gente tá virado no giraia é, vamos ver 10 e meia como que vai ser essa pegada aí não? não? falou Joelma da Bahia Deus abençoe nós temos uma Joelma lá da Bahia e uma Joelma lá de São Paulo ó ó, pra cima do meia um olha os prédios no mínimo pro cheio só que ele não consegue perder os 60, tá vendo? difícil de perder os 60, né? mesmo a XP vendendo no mínimo e no cheio pra Deus comente no mínimo e no cheio difícil de perder os 60 vamos ver, ó se entrar mais uma venda eu vou vender e tô perdendo os 59, tá? mais uma venda no cheio não entra venda no cheio entra compra XP e UBS compra no cheio ideal mediu agora assim eu não quero, tá? assim eu não vendo assim eu só baixo a venda do BC aí, ó ele voltou de novo, tá vendo? assim não compensa ó, agora entrou bastante venda mas entra a compra do BS pra ver se tem algo no cheio levaram de novo pro 60 sobe a venda do BC só a venda do BC é baixa 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 venda do BC Toda vez que ele pega esses 300, ele vai lá pra mim, mano. Ó Alex, o teu ponto que tá esse ali do... O teu perdão é de 25 minutos. De 2. Obrigado, obrigado. Falou, mano. Mercado parado, olha isso, cara. Olha o índice, olha o estresse do índice, velho. Doideira. Vamos ver o índice com o parcial lá no 220 de novo. Doleta, tenta vir, perdeu 60, não vem. Ó, JP vendeu legal, 400 slot no mini. Ele não vendeu, ele absorveu. Valeu. Olha, ele vendeu 100 aqui, tá aqui. Vai lá, cervejeiro. É nóis. Tamo junto, pai. Bate 60, 63. Falou a polícia do campo. Deus ouvi. Olha, tem a minha vida. Deus amare. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo. 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 Então, a minha vida. Eu tenho medo. Valé. Eu tenho medo. Caramba, não sai daí Olha isso Nossa, JP 420 lote Pau, puxou lá por 62 Sobe a venda do BC Sobe na venda Estratégia Banco Central Tranquilidade, galera Dia lindo Fizemos inúmeras operações positivas hoje Dia maravilhoso Umas 15 operações de quem seguiu aqui Operações de 20, 10, 15, 20 30 pontos de média Show demais Agora vamos na manhã do gato O mercado está parado Vamos prestar atenção no que está acontecendo Galerinha vai deixando aquele like para nós Se inscrevendo no canal aí Vamos que vamos Tranquilidade Cadê o meu querido Marcelo Das estratégias Presta atenção aí Presta atenção aí para a vendedora Está perdendo em 57 Rapidamente eu estou comprando ele De novo JP 360 Vai do céu Já está se matando Se matando Ele está puxando É o dólar Vamos ver se o PEC 59 aqui para a gente vender Largando o JP para trás Ele está tentando defender o preço dele Só que o doletra já não sobe tão forte mais O primeiro roletário Ele vai fazer um 0,5 a 2 O mercado voltou para ele É Só que se olhar Um 30 Um 30 de uma É o único Do 5,8 Ao 0,5 a 3 Ó JP comprou mais 100 Presta atenção Larga no JP para trás Comprou mais 15 Mais 25 Entra muita venda Renascesse A JP comprou 5 Cuidado E leva porrada no JP Mas se perder esse PEC 59 Eu vou especular uma venda contra o JP Parcialmos 58 De estatulosa no 61 Rapidão Rapidão Mas ainda não é o momento não Espera aí que o JP ainda continua comprando Deixa ele parar de comprar Já comprou 1.400 lotes 1.500 lotes Ó Comprou 20 de novo Deixa ele parar de comprar Ó Comprou 20 de novo Comprou 70 A hora que ele parar de comprar Já comprou 1.600 do cheiro E o BS e a C6 Já venderam 1.600 cada um lá no mini JP compra 10 de novo JP saindo fora Perdendo 60 Venda de dólar Então vamos que vamos Ó JP não para Tanti continua comprando Tanti compra também JP já diminuiu a mão um pouco O BS continua vendendo Ó JP compra 40 Compra 10 de novo Renascença deu 100 JP compra 80 Compra 15 Caramba Ele já puxou Do 6.5 para o 6.4 O mede dele Cheio e agora de uma ainda se for analisar agora ainda maior que o jp é mas se abrir uma pontinha lá no jp pelo menos um milhão se não você nem abre já brinca largaram ele para trás tá vendo como o mercado cai ó só que não deu para gente vender ele não comprou mais e o mercado caiu tá vendo eu não consegui vender eu fiquei na pedra aí quem conseguiu vender beleza show de bola deixa o stop game 56 57 e olha eu vou comprar aqui cinco pequenininhos 57 a compra de dólar e aí boa Cara, vamos ver Boa, garoto Doleta não foi lá para os 630 ainda Olha aí Nova Futura comprou 290 Você tirou? Merda nada, galera Tá bom, é dinheiro no bolso? Não, eu queria te dar aula de 4 reais Ok, eu não ia poder, meu querido Eu tô tentando ir E aí eu vou dar aula de 290 Vai florinho, né? Tô de bola, galera Vamos que vamos Hoje tá um dia limpo, cara Olha o que nós fizemos hoje Pelo amor de Deus, cara Muitas operações Uma melhor que a outra Agora o mercado parado Vou esperar 10 e meia Para ver como que vai ser Agora o mercado volta lá na mínima No dia Qual que é a mínima? 6 e meio Volta lá na mínima agora Eu vi essa pista aí Poder botar o ajuste Esperar o ajuste Pra poder Entrar É Saber se você tá Ou ainda se depotar o ajuste, né? Tem que poder reação Ainda assim, gente Que cerca de um alivado O auxílio do Brasil Tá 100 reais Pra vender o mercado É Já queimou, né? Sabia que a gente está Entrando lá Estamos no pré-mercado Como o Mestre Cabo Moura Esse meio da manhã Todo dia aqui Na comunidade Btg 22,600 no Mini Tá no 50 aí JP não compra mais Galerinha do YouTube Galera, amanhã vamos voltar na sala, tá? Nem na comunidade Nem no YouTube Mas na segunda-feira Eu tô de volta Amanhã eu tô em viagem, né? Embarcando pra Florianópolis Pra dar um treinamento presencial lá Aqui em toda a região Me dá um copy no Zap Vou até deixar no YouTube aqui Ou se você não é de lá Mas é de qualquer lugar desse país E quer que o Leleque vai aí Só chamar o Zap Que eu te explico como funciona A turnê do Leleque Amanhã vamos lá Vamos lá Vamos lá Cedo Amanhã eu tô cedo aí Quanto custa a sala Diz o Sky 79, mano Por mês, pai Com aulas Com a comunidade Fórum Algumas coisas Legais lá Vem aqui pra Brasília Claro que eu vou, pô Me chama no Zap aí Que eu te explico como funciona A parada da turnê Vamos pra Brasília Pegar o Paulo Guedes pelo pescoço Guedes 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 Cuidado com bola Guedes A sala aqui é das oito e meia da manhã Que tem a abertura Com o Fabio fazendo a leitura A abertura do mercado comigo E aí a gente vai ter umas onze Onze, onze e meia Dez e meia Depende de como tá o mercado, tá? E depois tem três horas da tarde também Até umas quatro e meia Mais ou menos Cinco horas Vamos que vamos Vai deixando aquele like Se inscrevendo no canal Vamos na manhã Melhor sala do Brasil Sem sombra de dúvida Pela resenha Pelas operações Pela O grau de assertividade Pelo ensinamento Que cada aula a gente ensina Cada dia a gente ensina Uma coisinha diferente Aqui pro aluno Ó, perdendo o quarenta e nove É venda, entrou muita venda aí Só que rapidamente Genial defendeu Ideal defendeu no mini Mais uma venda Eu vou vender do dólar aqui, tá? Mais uma venda no cheio Eu vou vender do leito aqui Parcial no quarenta e sete, tá? Parcial no dólar Quem vendeu comigo Tá na sua mão Deixa o top gay no quarenta e nove aí, ó Tá? Vendinha cantadinha Bonitinha Deixa no quarenta e nove Top gay Quarenta e nove e meio Melhor ainda, tá? Se você decidir segurar Faz outra parcial aqui no quarenta e cinco Tá entrando muita comprinha da ideal, hein? Bate quarenta e nove Volta pro quarenta e oito Deixa o top gay no quarenta e nove e meio Faz outra parcial aqui no quarenta e cinco Se você conseguir Tá? Faz outra parcial no quarenta e cinco Tá entrando venda aí H concorra, vendeu legal O BS vendeu o i800 BTG vende também Faz parcial no quarenta e cinco aí Quarenta e cinco e meio Pode descer o stop gay agora Com quarenta e oito e meio Parcial no dólar Linda venda, bora Foi cantadinha essa, hein? Foi bonita essa venda, hein? Fazer outra parcial aqui no quarenta e três Quem tá vendindo comigo linda venda Na tranquilidade Fora do dólar Stop gay no dólar Beleza Não acelerou Mas Colocamos o nosso no bolso Se não rompeu quarenta e nove Eu vou vender de novo, hein? Ó Uma venda do Itaú Eu tenho comprei ano cheio Quero vender do letra Mas só entra compra agora Tenho uma vendinha ano cheio Duas Entrou Pesa Tranquilidade Índice rompendo o máximo, né, André? Tá sumido, hein, André? Vamos que vamos Tranquilidade Galera do Youtube Quem for o seu professor, o neto Nem sei quem é neto Nem sei quem é neto Meu professor foi a vida Ah, o Zé Neto, do Zé Neto Cristiano Ah, eu escutei muito, hein? Muita moda Bebendo uma cachaça Não conheço o neto não, mano Manda um abraço pra ele O Zé Neto já vem estudando esse mercado aqui Há praticamente nove anos, Sky Falou, Nicolás Nicolás Queizinho Deus te abençoa, pai Galera do Youtube Um beijo no coração de vocês aí Até segunda Oi Tchau 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 Tchau